Esse jogo é o que você tem que fazer de tudo para fazer um gol, da vida. Esse tipo de jogo é que um gol vale por 10. Vai ser um jogo duro, um jogo de muita pegada e muita porrada. Mas o Brasil está preparado para tudo isso. A gente entra para ganhar, não importa quem seja. A pressão é toda deles, a verdade é essa. A pressão é toda deles, por isso que eles estão dando declarações. Porque quem está com medo é eles, vista a camisa e vou para o jogo, né? Ou não?